Eu me avizinho de você O fim da rua nos convida à praia Lentes e sol começam a se envolver As ondas quebram na tua alvaçaia As luzes começam a se acender Esse bairro tem som de bossa nova Os pombos caminham com você Não duvido que até Deus se comova Nessa cidade tudo é bem maior Confesso ainda me encantar com a cor tangerina As pontas dos prédios pincelados pelo sol Nessa Nessa As pontas dos prédios pincelados pelo sol As pontas dos prédios pincelados pelo sol